Principalmente face fake E principalmente Viador, eu quero que o senhor desligue Eu quero que o senhor desligue o seu celular Eu quero que o senhor... Se eu não desligue o seu celular, eu vou parar Então para, então para Chama a guarda pra mim, por favor, pra ele Vamos lá Aqui o senhor não vai fazer Correola O senhor tá acostumado a fazer distante daqui Aqui o senhor não faz Eu vou fazer aqui que eu sou tão autoridade quanto o senhor Mande, mande, mande prender Mande que eu quero ver Mande que eu quero ver qual que vai Obedecer a ordem legal, manda Manda, manda que eu quero ver Manda que eu quero ver Quem da sua guarda política vai prender meu telefone Manda que eu quero ver Manda que eu quero ver Eu tô no meio da rua Eu tô no meio da rua Não, eu não vou pra lá Eu tô gravando, eu tô gravando, tô no meio da rua Eu tô aqui, ó Secretário de Segurança Pública Se for colocado a mão em mim A cidade inteira tá de prova Tá sendo abusada a autoridade aqui Eu sou tão autoridade quanto o senhor Não quer falar, não fala O problema é seu Eu não falei do senhor em momento nenhum Você tá bravinha, o problema é seu A vida inteira eu falei com a minha cara Eu não preciso fazer fake pra falar mal do senhor, não A Aparecida conhece a sua história, rapaz A Aparecida conhece a sua história Não preciso fazer fake, né Eu fiz e levo o processo da sua administração Mas eu faço com a minha cara Não preciso me esconder atrás de fake, não Principalmente face e fake À kommer que você disser que vai falar mal do senhor